Olá! Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você os três hábitos que todo mentor de sucesso precisa ter. Bom, vamos lá! Mentoria é uma palavra que está em alta. Se você não sabe, deve ter pesquisado, deve ter ouvido alguém falar e seguramente tenha ouvido essa palavra sendo massificada por vários profissionais. Agora, é óbvio que existem profissionais se posicionando de uma maneira mais séria, mais comprometida e isso fica evidente por tudo que esse profissional faz. Quando o assunto é mentoria, é óbvio que depois de acompanhar mais de 2.500 mentores, a gente nota aqueles mentores que dão resultado e aqueles que realmente não estão comprometidos com essa nobre arte de mentorar, de acompanhar alguém. Aqui, eu quero compartilhar com você três hábitos muito importantes para você que quer ter um sucesso na mentoria. E o primeiro deles é a meditação. Sim, se você não medita, provavelmente o teu resultado como mentor vai ficar aquém do esperado. Isso porque, mesmo que você tenha muita experiência, que você tenha muito sucesso, o teu cérebro, o teu corpo, ele precisa de um tempo. E esse tempo pode vir através da mentoria. Como é que eu indico você começar essa prática? Bom, como eu passo para vários mentores, é muito comum eles terem, no início, dificuldade em fazer a meditação. Então, a primeira coisa, o primeiro exercício prático que eu passo é você fixar o teu olhar em um ponto. E uma vez que esse olhar fique fixado nesse ponto, ele passe ali examinando esse ponto por alguns minutos. A verdade é que muitos pensamentos vão chegar até a mente e, na verdade, você vai descartar esses pensamentos e vai continuar focado nesse ponto, pensando nele, olhando ali por diversos ângulos. Essa é uma forma de você começar a meditar. Isso porque é muito comum, principalmente se você tem muita informação, trabalha com muita gente, a tua cabeça, ela ser inundada por muitas informações, notícias, comentários de outras pessoas. Como é que eu uso a meditação? Eu costumo fazer essa prática no início do dia e no meio do dia, logo após o almoço. Isso, feito dessa forma, traz para mim uma tranquilidade muito maior durante o dia e quebra o ritmo. Por exemplo, se eu iniciei o trabalho às nove horas e às uma hora, por exemplo, fiz o meu almoço, eu vou ter aquele intervalo ali de mais ou menos uma hora. Duas horas eu fiz uma pequena meditação, uma pequena pausa de uns 15, 20 minutos. E o que acontece? Eu volto para o período da tarde muito mais energizado, muito mais conectado com o que eu preciso fazer. Então, a meditação, para mim, é algo fundamental e que eu indico para você. Agora, eu vou liberar a segunda prática. Qual é a segunda prática que os mentores de sucesso usam no seu dia a dia para ter maiores resultados? A prática de um exercício físico. Cláudio, por que exercício físico? Bom, toda vez que você faz uma atividade física, é como se o teu cérebro estivesse fazendo uma grande lavagem. Então, você está limpando a mente, está produzindo hormônios que vão te deixar cada vez mais ligado no que você precisa fazer e vai propiciar com que você tenha um alto rendimento no que você precisa realizar durante o dia. Então, a prática da atividade física, seja ela qual for, a corrida, a caminhada, a natação, enfim, ela vai te ajudar nesse sentido. A tua produtividade e o teu corpo agradecem. Os benefícios são grandes. Cláudio, eu sou sedentário. Qual é a melhor forma de começar? Caminhando. Mesmo que você more numa cidade que não tenha praia, que não tenha uma praça próxima, aproveita para fazer caminhadas. Por exemplo, para ir até o mercado, em vez de você ir de carro, vai a pé. Na volta, você vai trazer sacolas pesadas que vão, de certa forma, estimular o teu braço. Pode ser que você faça isso tranquilamente, pode ser que seja difícil para você. Evite coisas muito pesadas, tá? Esse início é importante que ele seja leve, porque o teu organismo está se adaptando, principalmente se você é sedentário, está muito tempo parado, e com o tempo você vai realmente pegar o ritmo e vai conseguir caminhar, por exemplo, mais longe, buscar, por exemplo, a corrida, né, que vem logo na sequência, ou buscar, por exemplo, uma natação, uma atividade mais pesada. Procure algo que faça sentido para você. E o exemplo que eu trago é que eu, durante um período, estava fazendo crossfit, né, e aquela prática ali, depois de alguns meses, eu olhava para aquilo e não me sentia mais bem. Por quê? Porque eu acabava da atividade esgotado fisicamente. E aquilo foi realmente... Eu estava com o corpo bom, né, eu estava saudável, mas aquilo não era produtivo para o meu dia. Eu não conseguia ter o mesmo rendimento no trabalho. Então, eu saí dessa técnica, né, e fui buscar fazer a yoga. Eu me senti muito melhor fazendo algo que eu gostava e que tinha mais a ver ali com o meu corpo, né, com a minha disposição física. E a dica é essa. Trabalhe algo que seja pronto para você e evite um esforço muito grande. Até porque isso também pode trabalhar, né, de forma difícil aí, dificultar a tua saúde. Ok? Terceira prática, gente. Alimentação. Curioso, né? Eu não dei aqui nenhuma técnica, eu não falei de nenhum procedimento que tinha a ver com a mentoria, mas é isso mesmo. Na verdade, nós somos um organismo vivo. E se a gente trata bem da gente, obviamente a gente está apto a dar o melhor para o outro, tá? Uma prática interessante, por exemplo, é evitar as carnes vermelhas. Eu não consegui lançar, abolir de vez, né, a carne vermelha. Eu gosto muito da carne. Porém, o que eu fiz no meu dia a dia? Eu evito. Então, durante a semana eu como um ou dois dias carne e não como muito. Na maioria dos dias eu como frango, eu como peixe, né, bastante peixe. Como bastante salada. Dessa forma, o meu corpo agradece. Eu crio um bem-estar para o meu corpo e, obviamente, que o resultado vem. Eu me sinto muito mais disposto. O meu cérebro fica mais focado, costuma trabalhar melhor. E aí eu tenho energia para dar uma mentoria muito melhor do que o habitual. Então, essas foram três técnicas. Claro, eu posso dar técnicas também da prática da mentoria. Mas isso eu já fiz em alguns vídeos extras. Hoje é só cuidar do mentor. Obrigado pela tua audiência e eu espero que você comece a trabalhar isso. A tua saúde depende disso e a tua mentoria vai melhorar muito se você seguir essas três práticas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.